O incêndio florestal gigantesco na Coreia do Sul, perto da fronteira norte-coreana, obrigou o governo a decretar estado de catástrofe natural, algo em comum no país. Já há o registro de vítimas. Quase 10 mil bombeiros combatem as chamas com a ajuda de 870 caminhões, além de 32 helicópteros e 16.500 militares. Cerca de 4 mil pessoas precisaram ser retiradas da região. O incêndio começou na noite de quinta-feira em uma estrada de Goziong, no nordeste do país, a apenas 45 quilômetros da zona desmilitarizada que divide a península coreana. De acordo com as informações oficiais, os fortes ventos atiçaram o fogo que se alastrou rapidamente pela região montanhosa, destruindo 400 casas e 500 hectares. O governo central declarou estado de catástrofe natural para permitir a liberação de ajuda de emergência e proibir o acesso às zonas de maior perigo. Esta é a primeira vez desde 2007 que seu declara estado de catástrofe natural. Naquela ocasião, a medida foi motivada pelo vazamento de petróleo no mar. O presidente sul-coreano Moon Jae-in pediu às autoridades que entrem em contato com a Coreia do Norte caso o incêndio avance para o território vizinho.